É cheio de poeira, jogado no canto com marca de amor Vestido de seda, o seu moleque também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto desolou Eu também não falo de um trauma, um ano sem mim, minha querida Usado e jogado no canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor Eu já me acendo à luz do meu quarto quando vou deitar Porque no escuro não vejo meus olhos no espelho chorando Não vou na cozinha pra não ver mais corpos vazios na mesa Fazendo lembrar, me contando a tristeza, na última noite que nós nos amamos Vestido de seda, o seu moleque também me deixou Aí no cantinho não tem mais valor, se não tem aquela que tanto desolou Eu também não falo de um trauma, um ano sem mim, minha querida Usado e jogado no canto da vida, não sei o que faço sem meu grande amor Eu quero que eu riste no nome da sua China Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu pé quando os seus amores não lhe satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai deixar várias vezes Telefone imundo não pode chamar Eu quero que eu riste no nome da sua China Esqueça o meu telefone, esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio Pra curar o seu pé quando os seus amores não me satisfaz Eu sei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis Eu sei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi o meu telefone cortar Você vai deixar várias vezes Telefone imundo não pode chamar Você vai deixar várias vezes Telefone imundo não pode chamar Telefone imundo não pode chamar Telefone imundo não pode chamar